Vamos falar de saúde, de bem-estar, de benefícios pra você aí no seu dia a dia. Aqui comigo tá a Karina de Oliveira, ela que é consultora de bem-estar do Terra. E você já deve ter visto algum desses produtos aí no seu dia a dia, porque principalmente os óleos são bem conhecidos, mas a gente vai explicar um pouquinho de cada um desses itens aqui que a gente tem aqui nessa mesa. Karina, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Cris. Obrigada pela recepção. Que legal a gente poder falar disso, porque tem muitas pessoas que têm dúvidas, mas é justamente um resgate desses itens mais naturais, pra gente ter esse autocuidado em casa e sair um pouquinho dos químicos, né? É exatamente isso, Cris. Dentro da do Terra, nós trabalhamos com aromaterapia. A aromaterapia, ela é a inalação do produto. E o óleo essencial, ele nada mais é do que o extrato da planta num trásco de vidro. Então o que a gente busca com tudo isso? É resgatar um pouquinho do que já era a nossa vida, né? Os nossos pais, os nossos avós usavam muito chazinho, né? Tinham uma qualidade de vida melhor do que nós temos hoje. E esse é o nosso propósito. Tentar colocar dentro do maior número de famílias possíveis essa forma mais natural de viver, sabe? Porque a gente consegue substituir hoje muita coisa com o óleo essencial. Então como que a gente faz o uso? Ah, em qualquer parte do sistema nervoso da pessoa, em qualquer parte do corpo da pessoa, hoje a gente consegue atuar com o óleo essencial. E é por isso que o mercado, ele tá ganhando tanta força nesse quesito, sabe, Cris? De um tempo pra cá, a do Terra, ela explodiu, né? É uma empresa americana. Aqui no Brasil, nós estamos há quatro anos. E tem muito o que crescer e melhorar aqui ainda. Mas a gente já tá num avanço bem significativo, justamente por cuidar do bem-estar das famílias, sabe? E é muito legal a gente ver que tem expandido e tem cada vez mais consultoras próximas, como é o teu caso aqui, atuando em Xancherei, região. Mas vamos partir um pouquinho mais pra esses produtos, porque eu sei que deve ter alguém que tá nos assistindo aí, que tá interessado. Vamos falar primeiro assim, ó. É diferente esse óleo aqui, daqueles óleos que a gente encontra no mercado, ou até daquelas essências que são só perfumadas, né? É exatamente isso, Cris. O óleo essencial da do Terra, a gente tem que ficar bem claro, que é o único óleo puro que se tem no Brasil hoje. Olha só. Ele não tem nenhum composto químico e nenhum produto sintético na fórmula dele. Além do composto químico da planta, né? A defesa da planta tá ali dentro do frasco de vidro. Então não é um cheirinho pra casa, como as pessoas, né? Costumam pensar, né? Muitas vezes confundem, né? Justamente por conta do difusor. As pessoas veem o difusor e já imaginam que é um cheirinho pra casa. E não é. Todo óleo tem a sua ação fitoterápica. Então a gente faz um tratamento bem legal através da aromaterapia com o uso do difusor. E é isso que às vezes acaba confundindo um pouco as pessoas, sabe? Mas eu vejo que tem outros produtos também além do óleo. E tem óleo em formatos diferentes. Por exemplo, esse aqui é Rolon, né? Eu achei muito interessante isso. Vamos mostrar aqui, Duda. Porque se eu conseguir abrir aqui... Porque ele vem com o Rolon aqui, bem parecido com o desodorante, vamos dizer, que a gente tem em casa. E pode aplicar diretamente na pele, né? Sim. Todo óleo que tem o Rolon, ele é diluído. 50% óleo essencial e 50% óleo de coco. Então ele já tá pronto pra fazer massagem, pra pessoa usar, pra aplicar na criança. Temos uma linha KIDS, que é especial pras crianças, que ele já vem diluído no óleo de coco também. Que é só a mãezinha aplicar. Então na Doterra a gente cuida de toda a família. Do bebê ao vovô. Olha só. E é por isso que é legal levar pra dentro da casa das pessoas. Essa nova forma de viver, né? Que na verdade é só um resgate, não é uma nova forma, né? Agora falando em cuidar, eu acho que o mais bacana da Karina, porque eu já conheço ela antes da gente gravar esse boletim. Inclusive, sou cliente. E aqui, assim, tem a assistência depois, no pós. Você vai comprar o seu kit ou o seu óleo e você vai ter uma orientação de como utilizar tudo depois. Porque às vezes bate uma dúvida, né? Exatamente. E Cris, o que acontece? Nós temos uma equipe muito boa, né? E dentro dessa equipe, nós temos uma aromaterapeuta que nos auxilia em tempo integral. Porque eu penso que a gente tem que estar preparado pra ensinar a usar e pra sanar a dúvida do consumidor também, né? Se eu vender um produto pra você e não te ensinar a usar, eu perco você como cliente e queimo o melhor produto do mercado que eu tenho na mão hoje. Então por isso que pra nós é mais importante o pós do que a venda. Porque se eu não ensinar o meu cliente a usar, ele não pode... Exato. E vai ficar parado o produto. E vai ficar parado. E aí a nossa missão acaba aqui. E não é isso que a gente quer. A gente quer o resgate, a gente precisa trabalhar pelo resgate. Olha só que bacana. Nós não falamos dos outros produtos também, que eu vejo que aqui tem suplemento, tem mais... Suplemento alimentar, creme dental. Aqui tem algumas... São cápsulas isso? Isso. Aqui são cápsulas já prontas pra uso, né? Por exemplo, essa dos endocrine, a gente usa muito pra limpar o sistema linfático. Aí tem a pastilhinha também de on guard, que usamos na imunidade. Já tá pronto pra tomar. É só colocar e tomar. Karina, mas pode ser tomado o óleo essencial? Pode, gente. Doterra é o único óleo que tem o selo CPTG, que é o selo de pureza testada e garantida pela Anvisa. Olha só. Tudo que a gente trabalha hoje no Brasil é liberado pela Anvisa. Também é importante a gente falar isso, Cris, porque a gente tá trabalhando com um produto seguro, né? Exatamente. Pra quem quiser conhecer um pouco mais do Doterra, você tem uma página no Instagram, né? Tenho. Passa o arroba aí pro pessoal. É arroba Karina Conká Oliveira Doterra. Então o pessoal pode acessar lá. A Karina posta alguns conteúdos sobre isso. Você pode fazer contato. Na descrição aqui desse vídeo também tem esse arroba e tem o WhatsApp que tá aparecendo também aqui no vídeo. Você pode chamar a Karina, pode receber mais informações. E pra gente finalizar, Karina, convidar o pessoal pra experimentar, né? Porque eu acho que é fundamental. Quem conhece do Doterra realmente se encanta e acaba utilizando, né? É isso. Não fica mais sem. Quem começa a usar, ele não fica mais sem. Porque o óleo hoje, ele dá um suporte emocional e psicológico muito bom, né? Então a gente consegue fugir um pouquinho do químico e viver de uma forma mais leve e no natural. Falando em emocional, a gente tava esquecendo de mostrar esse kit que é justamente pensado nisso, né? Isso, exatamente, Cris. Essa linha é uma linha emocional. A gente tem ela no Rolon, que é como tá aqui no estojinho, já pronta pra passar. E tem também o óleo tradicional que pode ser usado no difusor. Essa linha Rolon, ela é extremamente eficaz. Então aqui, por exemplo, nós temos o óleo da motivação, da esperança, da alegria, da paz, do consolo. E o péssimo, que é o óleo da paixão, que é um óleo afrodisíaco. Olha só, tem produtos afrodisíacos também, gente. E muita gente acaba utilizando como uma terapia alternativa também, pra libido, pra outras situações, né? Exatamente. É um suporte. A gente não tira nada de ninguém e nem de dentro da casa. A gente dá um suporte extra na utilização dos óleos pra ajudar no que a pessoa precisa. Um plus aí pra sua saúde e bem-estar, né? Tá certo. Obrigada, tá, Karina, por dar informações. Se você ficou interessado, então, clica ali embaixo, que tem o Instagram e tem também o WhatsApp da Karina. Entra em contato e conheça um pouquinho mais sobre o Duterra, que, gente, é fantástico, realmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho